Queridos irmãos, abramos nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 22, capítulo 22, e vamos ler dos versos 39 a 46, vamos a ler desde os versículos 39 a 46. E saindo foi, como de costume, para o monte das oliveiras, e os discípulos o acompanharam. E saindo foi, como solia, ao monte de os oliveiras, e os discípulos também lhe seguiram. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse, orai para que não entreis em tentação. E quando chegou àquele lugar, lhes disse, orad, que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e, de joelhos, orava. E ele se apartou de eles a distância como de um tiro de pedra e, puesto de rodillas, orou. Dizendo, pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Dizendo, padre, se queres, passa de mim esta copa, pero não se haga a minha voluntad, sino a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu, que o confortava. E se lhe apareceu um ángel do céu para fortalecer-lhe. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos, e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. E lhes disse, por que dormís, levantaos e orar, para que não entreis em tentação. Nós podemos, então, nesses dias, darmos, até aqui, alguns passos nesse tema dos quatro evangelhos. Então, nesses dias, podemos dar alguns passos nesse tema dos quatro evangelhos, até aqui. Fizemos, então, aquela primeira abordagem panorâmica dos quatro evangelhos. Fizemos, então, um abordagem panorâmico dos quatro evangelhos. E, a partir de ontem, iniciamos esses eventos cruciais da vida do Senhor Jesus. E, a partir de ontem, começamos esses eventos cruciais na vida do Senhor Jesus. Nós já vimos algo sobre a encarnação. Já vimos algo sobre batismo, tentação e transfiguração. E vimos um pouco sobre o bautismo, tentação e transfiguração. Ainda restam essas quatro últimas crises. Todavia faltam essas quatro últimas crises. O Getsemane, a morte, a ressurreição e a ascensão e a entronização. O Getsemane, a morte e a ressurreição. Então, vamos buscar dividi-las em dois pares. Vamos abordar agora, na primeira sessão, esse tema do Getsemane e da morte. Hoje, na primeira sessão, vamos tratar o tema do Getsemane e da morte. Então, depois, vamos, por último, a ressurreição e a entronização. E, depois, por último, vamos ver a ressurreição e a entronização. Desde o primeiro dia, dissemos aos irmãos que nosso objetivo é também didático. Desde o primeiro dia, dissemos que nosso objetivo é também didático. Então, queremos dar o máximo de textos e referências aos irmãos para que possam fazer o seu estudo e a sua meditação. Então, queremos dar-lhes o máximo de textos e referências para que vocês possam fazer o seu próprio estudo e meditação. É claro que sem perder a carga daquilo que o Senhor quer nos dar para este período reunidos juntos. Claro que sem perder a carga do que o Senhor nos quer dar para este período juntos. Então, primeiro, vamos meditar um pouco sobre o Getsemane, antes de citarmos alguns textos. Acho que quando nos aproximamos deste evento do Getsemane, Realmente precisamos tirar nossas sandálias dos pés porque pisamos Terra Santa. Realmente precisamos sacar o calzado dos nossos pés porque estamos pisando em Terra Santa. Na verdade, nunca poderemos compreender o que nosso Senhor experimentou no Getsemane. Assim como também não compreenderemos o que Ele experimentou na cruz. Agora, quando olhamos para este evento do Getsemane, Parece que duas coisas principais estão envolvidas. Nosso Senhor Jesus viveu a sua vida humana baseada em dois grandes pilares. Ele sempre fez a vontade de Deus. Esse é o primeiro pilar. Fazer a vontade de Deus. Isso era tão importante para o nosso Senhor Jesus Que Ele disse, A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. João 4, 34 E também no capítulo 5 Eu desci do céu não para fazer a minha vontade Mas fazer a vontade daquele que me enviou. Então, não há dúvida nenhuma que o primeiro pilar da vida humana de Jesus Mas há um outro pilar extremamente importante É manter-se vendo a face do Pai Então vamos destacar estes dois pilares Porque há muito para meditarmos aqui Fazer a vontade de Deus E sempre vendo a face de Deus Vontade de Deus e face de Deus Agora, essas duas coisas sempre caminharam juntas na vida do Senhor Jesus Estas duas coisas sempre caminharam juntas na vida do Senhor Jesus Quando foi que o Senhor Jesus não fez a vontade de Deus? Quando foi que o Senhor Jesus não fez a vontade de Deus? Nunca Nunca Quando foi que o Senhor Jesus deixou de ver a face de Deus? Quando foi que o Senhor Jesus deixou de ver o rostro de Deus? Nunca Nunca Mas agora se aproxima um momento A cruz E nosso Senhor antecipa este momento no Getsemaní E parece, irmãos, que embora seja tão incompreensível para nós este momento do Senhor Este assunto parece compreensível Este fato do choque A colisão entre fazer a vontade de Deus e ver a face de Deus Este choque ou colisão entre ele fazer a vontade de Deus e ver o rostro de Deus Então, na vida humana do Senhor, essas duas coisas sempre caminharam paralelas Então, na vida humana do Senhor, essas duas coisas sempre caminharam paralelamente Pense sobre isso Mas agora está chegando um momento Em que essas duas coisas entram em uma rota de colisão Em que essas duas coisas estão entrando em um rumbo de colisão Você compreende isso Você compreende isso Para que ele continue fazendo a vontade de Deus Para que ele possa continuar fazendo a vontade de Deus Ele terá que perder de vista a face de Deus Ele terá que perder de vista o rostro de Deus E talvez isso explique a agonia do Getsemaní Então, talvez isso explique a agonia do Getsemaní O que Nosso Senhor teria que dizer na cruz? O que teria que dizer Nosso Senhor na cruz? O que aconteceria com Ele na cruz? O que aconteceria com Ele na cruz? Aquele que não conheceu o pecado Deus o fez pecado por nós Então, digamos que o cordeiro seria coberto com uma pele de serpente Então, digamos que é como se o cordeiro Tivesse que ser coberto com uma pele de serpente Por isso Ele usou essa figura em João capítulo 3 Por isso Ele usou essa figura em João capítulo 3 Como Moisés levantou uma serpente no deserto Como Moisés levantou uma serpente no deserto Então, ali está o cordeiro santo de Deus Então, ali está o cordeiro santo de Deus Mas o pecado é posto sobre Ele Não nele Ele nunca se fez um pecador Ele nunca se hizo um pecador Sempre foi e será o santo de Deus Mas o pecado foi imputado a Ele Como uma cobertura Como uma cubierta Um véu Que separava a face do Senhor da face do Pai Que separava o rosto do Senhor do rosto do Padre Então, Ele teve que clamar Então, Ele teve que clamar Oh meu Deus Oh meu Deus Deus meu Por que me desamparaste? Por que me has desamparado? Talvez esse seja mesmo o grande brado da cruz Entre os sete que foram proferidos ali Então, no Getsemane O Senhor está antecipando essa hora Então, em Getsemane O Senhor está antecipando essa hora Agora, irmãos Isso é tão pouco compreensível para nós E sabe por que? Desde que nascemos Nós nunca tivemos A face do Pai voltada para nós Desde que nascemos Nunca tivemos O rosto de Deus Voltado para nós Nós nascemos Sem ver A face do nosso Pai Celestial Nós não o conhecíamos Nós nascemos separados dEle Nós nascemos em pecado Mas e o nosso Senhor Jesus? Ele é o Filho Eterno de Deus Por toda a eternidade Antes da encarnação E também após a encarnação E até a cruz Ele sempre viu A face do Pai Ele sempre viu O rostro do Pai Quando ele ora Naquela oração registrada Por João No capítulo 17 Quando ele ora Nessa oração registrada Por João No capítulo 17 João 17, 5 Sabe o que ele diz ali? Sabe o que ele diz aí? No verso anterior Ele já havia dito assim Eu te glorifiquei na terra Consumando a obra Que me confiaste para fazer Agora ouça bem o que ele diz E agora Glorifica-me, ó Pai Contigo mesmo E agora Glorifica-me, ó Pai Contigo mesmo Escute com atenção Essa expressão Com aquela glória Que eu tive Junto de ti Antes que houvesse mundo Com aquela glória Que tuve contigo Antes que o mundo fosse Qual é essa glória? O verbo eterno de Deus Sempre viu A face do seu Pai Viu sempre O rostro de seu Pai Esse é seu gozo Esse é seu privilégio Essa é sua máxima satisfação Ele ama o seu Pai Ele ama o seu Pai Aliás, essa é uma frase dele Quando ele estava em carne Eu amo o Pai E o Pai me ama E o Pai me ama Então essa é a vida Do Verbo Eterno Então essa é a vida Do Verbo Eterno Sempre vendo A face de glória Do seu Pai Vendo sempre O rostro de glória De seu Pai E isso foi verdadeiro Também na sua encarnação E isso também foi verdade Em sua encarnação 33 anos e meio 33 anos e meio Sempre vendo A face do seu Pai Vendo sempre O rostro de seu Pai Agora ele está no Getsemaní E agora está em Getsemaní E o que ele sabe E que é o que ele sabe Que ele perderá De vista A face do seu Pai Que ele vai perder De vista O rostro de seu Pai Agora quanto nós Podemos avaliar Do significado disso Para Jesus Muito pouco Mas para ele Isso significava Perder tudo Ele poderia Sofrer A negação De Pedro A traição De Judas O abandono De todos Ele mesmo Já havia dito A hora Vem E já chegou Em que Todos sereis Dispersos E me deixarei Todos Todos Me abandonarão Mas sabe o que mais Ele diz Porém Eu não estou Só Porque meu Pai Está comigo Mas agora Ele está no Getsemaní A poucas horas Da cruz Então essa agonia Está sendo Antecipada A agonia Da cruz Está sendo Antecipada Ele vai Perder A face Do seu Pai Isso para o Senhor É insuportável Como falamos Ele poderia Perder todas As coisas Mas não A face Do seu Pai Então ele Antecipa isso Ali orando E como Lucas Descreve A sua oração Sem entrar Nos detalhes Fisiológicos Saiba que Isso já Aconteceu Outras vezes Por uma Extrema Agonia E comoção Emocional E Mental É possível Soar Gotas De sangue Aqueles Pequenos Capilares Se dilatam Tão profunda É a comoção Tão profunda É a comoção Então por causa Da dilatação Desses pequeninos Vasos E por causa De la dilatação Desses vasos Pequenitos Aquele suor Se torna Vermelho Esse sudor De Deus Agora Agora não permaneceriam Antes da fundação Antes da fundação Essa é a face Gloriosa Que eu contemplo Ele tinha o direito De não perder Essa face Então nosso senhor Está em um dilema No Getsemaní Para que ele Continue fazendo A vontade Do pai Para que ele Pode continuar Hacendo A voluntad Do padre Ele tem que Perder A face Do pai Qual será Sua opção Qual será Sua opção Se ele Fizesse a opção De não perder De vista A face Do seu pai Nenhum de nós Teria visto A face Do pai Ele decidiu Ser separado Do seu pai Para que nós Fossemos Aproximados Do seu pai Aquela face Que ele Sempre viu Ele decidiu Perder Para que nós Pudéssemos Ganhar Essa foi a decisão Do senhor Então no Getsemaní Nós temos O grande conflito Da vontade A vontade É a última Cidadela Do coração Humano Nossa vontade É dura É forte É rebelde Então nosso senhor Jesus Tinha uma vontade Própria Não pecaminhosa Mas uma vontade Própria Porque ele diz A minha vontade E fala A tua vontade Então chegou a hora No Getsemaní Quando nosso senhor Mais uma vez Teria que tomar A decisão Definitiva Ele ia manter A sua vontade Debaixo Da vontade Do pai Qual era a vontade Do pai Conduzir Muitos filhos A glória Essa é a vontade Do pai Mas será que o nosso senhor Suportaria isso Para fazer a vontade Do seu pai Para fazer a vontade Ele teria que perder A comunhão Com seu pai A face Do seu pai Então ele está Na hora Definitiva O senhor Resolve Definitivamente O assunto Da cruz No Getsemaní Como nós sabemos Por causa Da sua oração Pai Se possível Passa de mim Esse cálice Será que compreendemos Agora por que O senhor orou assim Ele não está com medo Dos seus sofrimentos físicos Eles seriam terríveis Certamente Mas não é esse O seu temor O seu temor É a perda Da comunhão Por isso Ele clama Na cruz Deus meu Deus meu Por que me desamparaste E a palavra Especificamente Ali significa Ser deixado Para trás Quando eu ainda Era um pai jovem Estava criando Os meus filhos Um deles Se perdeu Em um grande parque Ele era muito pequeno Ele começou A brincar De esconde Esconde Conosco E ele Começou A jogar A escondida Comigo Ele se escondeu Em um determinado Lugar E eu vi Que ele se escondeu Ali E quando eu fui Procurá-lo Ali Ele não Estava Ali Ele se escondeu Em outro lugar E o parque Era imenso E ele era muito Pequenino E ele começou A se esconder Em vários lugares E isso durou Uma hora E nós Nós ficamos Desesperados Havia um lago Grande Naquele parque Será que ele Havia caído Naquele lago Nós ficamos Em angústia E agonia Por uma hora Por uma hora O que nosso Senhor Jesus disse na cruz Deus meu Deus meu Por que me deixaste Para trás Há duas maneiras De perguntarmos Por que a Deus De mãos abertas Ou com punhos cerrados Quando perguntamos Por que com os punhos cerrados Nós estamos desafiando A Deus A bondade de Deus A soberania de Deus O cuidado de Deus Mas quando perguntamos Por que com mãos abertas Na verdade Nós não estamos Querendo respostas Nós estamos Bradando A respeito De uma situação Essa foi a situação Do Senhor Ele sabia Por que Ele foi abandonado Porque ele se fez Pecado Por nós E ele sabia Muito bem O que isso significa Mas isso não Impediu O seu grito Porque a coisa A comunhão Foi quebrada Porque a comunhão Foi quebrada A eterna comunhão A doce comunhão A doce comunhão Aquela que era tudo Para o Senhor Jesus Aquilo que era tudo Para o Senhor Jesus Então amados irmãos Ele antecipa isso No Getsemane Mas ele tem uma oração Não seja feita A minha vontade Qual é a vontade dele Qual era a sua vontade Não perder a face do Pai Nunca Mas não se faça Mas não se faça A minha vontade Mas se faça A tua vontade Qual é essa tua vontade É beber o cálice É receber o cálice Que o Pai lhe deu Então essa foi a decisão Do Senhor Bendita decisão Sem essa decisão Sem essa decisão Nenhum de nós estaria aqui Então esse é o conflito Do Getsemane Então esse é o conflito Do Getsemane Agora Para que você faça O seu estudo pessoal Para que você faça O seu estudo pessoal Da maneira mais didática De uma maneira mais didática Há seis palavras Extremamente significativas Que o Senhor No relato do Getsemane Há seis palavras Extremadamente significativas No relato do Getsemane Então vamos a elas Vamos a elas Mateus capítulo 26 Mateus capítulo 26 Verso 38 Versículo 38 Essa é a descrição De Mateus Sobre o Getsemane Esta é a descrição De Mateus Sobre o Getsemane Então no verso 38 Ele diz Então no versículo 38 Ele diz 26, 38 26, 38 Então lhes disse A minha alma Está profundamente triste Até a morte Ficai aqui E vigiai comigo Essa expressão Profundamente triste Em grego É uma única palavra Então sabe o que Strong diz Sobre essa palavra? O erudito bíblico Strong Ele diz que Essa palavra Traduzida aqui Por profundamente triste Significa Excessivamente pesarosa E aflita Excessivamente pesaroso E afligido Também tem o sentido De oprimida Também tem o sentido De oprimido Nosso Senhor Estava oprimido No Getsemane Nosso Senhor Estava oprimido Em Getsemane Também significa Sobrepujado Pela tristeza Assim como Pelo sentimento De morte Também significa Sobrepasado Por la tristeza E também Por el sentimiento De morte Essa é a primeira Palavra Essa é a primeira Palavra Para que vejamos Algo do que Aconteceu No Getsemane Para que vejamos Algo do que Ocorreu No Getsemane A segunda Está aí mesmo Nesse versículo Até a morte Aqui também É uma palavra Especial Fala de uma Profundeza Indescritível De angústia E dor Por isso Ele diz Triste Até a morte Não significa Exatamente Até a cruz Fala da tristeza Que ele estava Vivendo No Getsemane Uma profundeza Indescritível De angústia E dor Aqui um pequeno Comentário Mais Ontem nós Lemos Hebreus Capítulo 5 Versos 7 E 8 É dito Que o Senhor Jesus Ofereceu Ao seu Pai Orações Com forte Clamor E lágrimas Muitas súplicas Com muitas súplicas Aquele Que o podia Livrar da morte E foi ouvido Por causa Da sua piedade Vamos pensar Sobre esse versículo Os comentaristas São Praticamente Unânimes Em nos dizer Que essa ocasião Aconteceu No Getsemane Quando foi Que ele ofereceu Súplicas Ao seu Pai Com lágrimas E aflição Para que ele Fosse livrado Da morte Sem dúvida Foi no Getsemane Então o que Poderia ter Acontecido No Getsemane A conclusão Que nós chegamos É a seguinte Será que Nosso Senhor Estava orando Para ser livre Da morte Da cruz Não acreditamos Nisso Ele conhecia Muito bem O cálice Que ele iria beber E ele nunca Hesitou Mas o texto De Hebreus 5 7 e 8 Diz que ele Pediu Para ser livrado Da morte Então a conclusão É a seguinte Nosso Senhor Jesus Homem que era Ele temia Ter um colapso De morte Ali mesmo No Getsemane Uma síncope E morrer Ali mesmo No Getsemane Por isso o livro De Hebreus No capítulo 9 Verso 14 Vai dizer que foi O Espírito Eterno Que sustentou Nosso Senhor Para ir à cruz Vai dizer que O Espírito Eterno Sostou Ao Senhor Jesus Para ir à cruz Ele se ofereceu A Deus Pelo Espírito Eterno Por isso Amados irmãos São agonias E angústias São agonias E angústias Que realmente Nós não podemos Compreender O Senhor Se fez Tão fraco Uma angústia Tão profunda Uma dor Tão profunda Que sim Ele temia A morte No Getsemane Então ele orou Para ser livrado Da morte E o que acontece Quando ele conclui Essa oração No Getsemane Nós lemos Em Lucas 22 Um anjo Desceu do céu Para fortalecê-lo Fortalecê-lo Tão fraco Estava o nosso Senhor Jesus Tão agonizante E tão angustiado Então essas são as duas primeiras palavras Então essas são as duas primeiras palavras Temos outro par de palavras Em Marcos 14 Temos outro par de palavras Em Marcos 14 Verso 33 Versículo 33 O mesmo relato Do Getsemane O mesmo relato Do Getsemane E levando consigo A Pedro, Tiago e João Começou a sentir-se Tomado de pavor E de angústia E tomou consigo Pedro, Jacob e Juan E começou A ser tomado de Terror E angústia Então há duas palavras aqui Que parece que não há na tradução espanhol Então aqui Há duas palavras que estão aí Em português Que não estão na tradução espanhol Pode tomar nota delas Porque elas estão na língua original Pode tomar nota delas Porque estão na língua original E está faltando aí Na tradução Reina Valera E faltam aqui Na tradução Reina Valera Começou a sentir-se Tomado de pavor E de angústia Começou a sentir-se Tomado de terror E angústia Então a primeira palavra Tomado de pavor É tomado de pavor A primeira palavra A primeira palavra Tomado de pavor Qual o significado dela? Qual é o significado dela? Totalmente assombrado Totalmente assombrado Golpeado pelo terror Golpeado por el terror Veja esse significado. Golpeado pelo terror. Por isso, tomado de pavor. Quando Lucas descreve a entrega do Senhor após o Getsemane, isso está em Lucas 22, versículo 53. Aqueles guardas se aproximam para prendê-lo. Sabe o que ele disse? Esta é a vossa hora e o poder das trevas. E o poder das trevas. Viu essa expressão? Era isso que estava atingindo o coração do nosso Senhor Jesus. O poder das trevas. Porque ele teria que suportar isso. Finalmente na cruz, é claro. Finalmente na cruz, claro. Mas essa hora está sendo antecipada no Getsemane. Mas essa hora está sendo antecipada no Getsemane. Então aí está a terceira palavra. Então aí está a terceira palavra. Tomado de pavor. Tomado de pavor. Ou então golpeado pelo terror. Ou golpeado pelo terror. Há um hino muito conhecido na história da igreja. Há um himno muito conhecido na história da igreja. que descreve um pouco da vida humana do Senhor Jesus. Realmente é um hino maravilhoso. Se chama amor fiel. Do meu Senhor, o amor fiel é mais que o mundo pode dar. Mais alto que os mais altos céus. E mais profundo que o mar. Antigo amor. Superior. Pois antes da criação de Deus, amou-me. Glória ao nome seu. E é um longo hino. Mas então há uma estrofa que descreve a hora da cruz. E diz assim. Rompendo o dia de terror. Muito só, mas com intrepidez. Cruéis escárnios suportou. Deus o abandonou e o fez pecado sim na cruz por mim. Deus o abandonou e o fez pecado sim na cruz por mim. E em vergonha e dor morreu. E em vergonha e dolor morreu. Salvou-me. Me salvou. Glória ao nome seu. Glória a seu nome. Um lindo hino. Então ele descreve algo do significado do Getsemane e finalmente da cruz. Então ele descreve um pouco o significado do Getsemane e da cruz. Tomado de terror. Tomado de terror. Então aí mesmo em Marcos 14, 33 nós temos a quarta palavra. Então aí mesmo em Marcos 14, 33 nós temos a quarta palavra. Então é a palavra angústia. E é a palavra angústia. Tomado de pavor e angústia. Tomado de pavor e angústia. Essa palavra angústia também é especial. Ela fala de um desalento. Nosso Senhor ali estava desalentado. Não havia nada que pudesse confortá-lo. Não havia nada que pudesse consolá-lo. Nada para encorajá-lo. Nada para alentá-lo. Por isso desce aquele anjo do céu, como falamos. Então por isso descendiu esse ángel do céu, como diz Kima. Para fortalecê-lo. Agora sabe o que de novo o erudito Strong nos diz? Agora sabe o que diz novamente o erudito Strong? Há três palavras no Novo Testamento para depressão. Existem três palavras no Novo Testamento para depressão. Esta palavra usada aqui, traduzida como angústia. Esta palavra usada aqui, que se traduzida como angústia. É a mais forte delas. É a mais forte delas. Três palavras. Três palavras. Para depressão. Para depressão. Essa é a mais forte. E esta é a mais forte. O que isso significa? O que significa isso? Irmãos, que consolo maravilhoso temos aqui. Irmãos, que consolo maravilhoso temos aqui. Nosso Senhor Jesus sabe o que é depressão. Sabe o que é a depressão. Ele conhece o significado mais profundo da depressão. Ele conhece o significado mais profundo da depressão. E esse é um alento para todos os deprimidos. E esse é um alento para todos os deprimidos. Ele conhece depressão. Ele conhece a depressão. A língua grega é riquíssima. A língua grega é riquíssima. Há três palavras para a depressão Essa é a mais forte Então nosso Senhor estava profundamente deprimido em Getsemaní Isso não é maravilhoso? Ele é poderoso para socorrer os que são tentados Ele sofreu a respeito de todas as coisas Que privilégio para nós, irmãos Se nós cristãos de uma maneira ou de outra enfrentarmos depressão Sim, cristãos enfrentam depressão Talvez mais até que os ímpios Porque há um conflito dentro de nós como cristãos Mas nós temos uma segurança Ele conhece A profundidade da depressão Porque ele foi tomado de angústia Graças ao Senhor Esse é o nosso Salvador Agora ele está no trono E o que ele está fazendo? Intercedendo pelos seus É o nosso intercessor Quando nós falamos com ele sobre depressão Ele a conhece totalmente Graças ao Senhor Então há mais duas palavras ainda Lucas 22, 44 Lucas 22, 44 Mais um par de palavras Um par de palavras mais Está aí no texto que nós já lemos Lucas 22, 44 Lucas 22, 44 Estando em agonia Estando em agonia Essa é a primeira palavra Essa é a primeira palavra Orava mais intensamente Orava mais intensamente Essa é a segunda palavra E essa é a segunda palavra Então diz que aconteceu Que o seu suor Se tornou como gotas de sangue Caindo sobre a terra E diz E era seu suor Como grandes gotas de sangue Que caíam até a terra Então primeiro a palavra Agonia Então primeiro a palavra Agonia Qual o sentido dela Na língua original? Qual é o sentido dela Na língua original? Batalhas e emoções severas Batalhas e emoções severas Que interessante Que interessante A batalha do Getsemane Frequentemente nós falamos E graças ao Senhor Das batalhas da cruz Frequentemente hablamos Graças ao Senhor De as batalhas da cruz Mas talvez devêssemos examinar melhor As batalhas do Getsemane Mas talvez devêssemos examinar melhor As batalhas do Getsemane Porque você está vendo São seis palavras importantes Porque você está vendo São seis palavras importantes Então Essa palavra agonia Significa essas batalhas E emoções severas Então esta palavra agonia Significa as batalhas E emoções severas E emoções mentais severas E emoções mentais severas Então temos aí Orava mais intensamente E temos ali Orava mais intensamente Essa palavra mais intensamente Essa palavra mais intensamente Também é específica Também é específica Não é uma palavra simples Não é uma palavra simples Ela significa ardentemente. Podemos até dizer obsessivamente. Nosso Senhor está no Getsemane. A poucas horas da cruz. Então Ele está orando obsessivamente. Ardentemente. Então essa é a sexta palavra importante. Agora olhe para todas elas juntas. E nós temos um quadro do que significa o Getsemane. E qual foi a decisão? E isso é o mais importante. A decisão foi. Não se faça a minha vontade. Mas a tua vontade. Graças ao Senhor. Então com isso nós concluímos aqui o Getsemane. Vamos a outro aspecto. A outra crise. Vamos a outra crise. Agora chegamos a morte do Senhor Jesus. E amados irmãos. Antes de iniciarmos essa reunião. Eu próprio estava com um conflito grande em meu coração. Esse tema da morte do Senhor é imenso. Nós teríamos que ter uma conferência sobre a morte do Senhor. Deberíamos ter uma conferência sobre a morte do Senhor. Os relatos são tão maravilhosos. Os relatos são tão maravilhosos. Tudo o que aconteceu naquela cruz. Tudo o que aconteceu naquela cruz. A vitória sobre o pecado. A vitória sobre o pecado. Sobre o mundo. Sobre a carne. Sobre o diabo. Sobre a condenação. Sobre a ira de Deus. Sobre a ira de Deus. Sobre a vida egocêntrica. Quantos aspectos da vitória da cruz. Quantos aspectos da vitória da cruz. Tudo em uma única obra. Tudo em uma única obra. Então o que entendemos da parte do Senhor de fazermos nesta manhã. Eu gostaria de citar para os irmãos treze referências. Mas é claro que nós não vamos lê-las. Então por favor anote as referências. E em primeiro lugar nós temos que ler um verso antes de eu citá-la. Em primeiro lugar temos que ler um versículo antes de citar-las. Primeiro aos Coríntios 15. Olhe com atenção o verso 3 deste capítulo. Olhe com atenção o versículo 3 deste capítulo. 15, 3. 15, 3. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Porque primeiramente os he ensinado o que a si mesmo recebi. Que Cristo morreu por nossos pecados conforme as Escrituras. Aqui eu quero assegurar para vocês, jovens. Aqui eu quero assegurar para vocês, jovens. Se vocês tomarem essas treze referências. Se vocês tomarem essas treze referências. E fizerem o seu estudo sobre elas. E fazem um estudo de elas. Você terá ricas mensagens. Tendrão mensagens ricos. Para compartilhar com outros. Para compartilhar com outros. Treze referências. Treze referências. E qual vai ser o nosso foco? E qual vai ser o nosso foco? Cristo morreu. Cristo morreu. Segundo as Escrituras. Segundo as Escrituras. Parece um versículo tão simples. Parece um versículo tão simples. Mas não há nada de simples nesse versículo. Não há nada simples nesse versículo. Nós temos relatado aqui que a morte de Cristo foi de acordo com tudo o que estava escrito nas Escrituras. Aqui temos o relato de que a morte de Cristo foi conforme a tudo o que estava escrito nas Escrituras. Ele morreu cumprindo o que estava escrito nas Escrituras. Ele morreu cumprindo o que estava escrito nas Escrituras. Vamos ver então cada detalhe E isso se torna tão lindo, amados irmãos Sabe por quê? Muitos autores do Velho Testamento Que escreveram sobre isso Nunca se conheceram Nós temos palavras de Isaías Temos palavras dos salmistas Temos palavras dos salmistas Temos escritos diversos Em épocas diferentes Se referindo ao mesmo fato A morte do Senhor Jesus Agora deixe-me fazer uma pergunta Você que já estudou a vida de grandes homens Isso já aconteceu com algum deles? A morte deles foi predita A morte deles foi predita Com tantos detalhes Impossível Apenas a morte do nosso Senhor Jesus Só a morte do nosso Senhor Jesus O verbo eterno que se fez carne Ela foi descrita e predita de muitas maneiras E o mais importante ainda Cada detalhe se cumpriu na vida humana do Senhor Jesus Cada detalhe se cumpriu na vida humana do Senhor Jesus Ele teria que morrer daquela maneira Ele teria que morrer daquela maneira Por exemplo, quando aquele soldado colocou a lança em seu lado Quando eles repartiram entre si as vestiduras do Senhor Pense comigo Quem obrigou os soldados a fazerem isso? Quem obrigou os soldados a fazerem isso? Alguém deu a ordem para eles? Alguém lhes deu a ordem? Repartam as vestes de Jesus? Repartam as vestiduras de Jesus? Não Eles fizeram isso voluntariamente Mas quando eles fizeram isso voluntariamente Eles não sabiam Mas eles estavam cumprindo as escrituras Repartam entre si as minhas vestiduras E sobre a minha túnica lançaram sorte Não é maravilhoso? Isso significa que a morte do Senhor Jesus é única Isso significa que a morte do Senhor Jesus é única É um evento histórico único É um evento histórico único Em cada um dos seus detalhes Em cada um dos seus detalhes Então vamos citar os versículos Vamos citar os versículos Cristo morreu cumprindo as escrituras Cristo morreu cumprindo as escrituras Primeira referência Primeira referência Mateus 26, versículos 31 e 32 Mateus 26, versículos 31 e 32 Onde está a profecia sobre isso? Onde está a profecia sobre isso? Então anote na frente aí Então anote na frente aí Zacarias 13, versículo 7 Zacarias 13, versículo 7 Ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas Ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas Segundo texto Segundo texto Mateus 26, versículo 50 Mateus 26, versículo 50 E também João 13, versículo 18 E também João 13, versículo 18 Onde está a palavra do Velho Testamento sobre isso? Onde está a palavra do Velho Testamento sobre isso? Salmo 41, versículo 9 Salmo 41, versículo 9 Então anote aí à frente Anote aí ao lado Esse é aquele texto que diz Meu amigo íntimo levantou contra mim o seu calcanhar Esse texto é o que diz também Meu amigo íntimo levantou contra mim o seu calcanhar E se refere a Judas, é claro E se refere a Judas, claro Terceiro Terceiro Mateus 27, versículo 35 Mateus 27, versículo 35 E também a mesma narrativa em João 19, versículo 23 e 24 Também a mesma narrativa em João 19, versículo 23 e 24 E a profecia ou a palavra do Velho Testamento está no Salmo 22, 18 E a profecia ou a palavra do Velho Testamento está no Salmo 22, 18 Repartem entre si as minhas vestes Repartiram entre si minhas vestiduras Quarta referência Quarta referência Mateus 27, versículo 39 Mateus 27, versículo 39 E no Velho Testamento está em Salmo 22, 7 E também no Salmo 109, 25 E também no Salmo 109, 25 Este é muito interessante Porque é um gesto muito simples Porque é um gesto muito simples O versículo diz Meneiam ou balançam Diante de mim a sua cabeça O versículo diz Meneiam delante de mim a sua cabeça Uma referência tão simples Uma referência tão simples Mas foi exatamente o que se cumpriu Quando o Nosso Senhor Jesus estava na cruz Mas foi exatamente o que se cumpriu Quando o Nosso Senhor Jesus estava na cruz Lá estavam aqueles zombadores E eles estavam meneando a sua cabeça E meneavam a sua cabeça Um detalhe Um detalhe Que havia sido profetizado no Salmo Que havia sido profetizado no Salmo Então, seguindo Quinta referência Quinta referência Mateus 27, 43 Mateus 27, 43 Está no Salmo 22, versículo 8 Confiou em Deus que livre-o ele Sexta referência Mateus 27, 46 Mateus 27, 46 Está no Salmo 22, versículo 1 E está no Salmo 22, versículo 1 Deus meu, Deus meu Por que me desamparaste? Deus meu, Deus meu Por que me has desamparado? O grande brado da cruz O grande brado da cruz Foi profetizado no Salmo 22 Foi profetizado no Salmo 22 Número 7 Número 7 Mateus 27, 48 Mateus 27, 48 E 8 Também está em João 19, 28 e 29 E também está em João 19, 28 e 29 Tenho sede Tengo sede Um brado do Senhor na cruz Foi profetizado no Velho Testamento Foi profetizado no Antigo Testamento Oitava referência Oitava referência Marcos 15, 27 e 28 Marcos 15, 27 e 28 Também está em Lucas 22, 37 E também está em Lucas 22, 37 E no Velho Testamento está em Isaías 53, 12 E no Antigo Testamento está em Isaías 53, 12 Ele foi contado com os malfeitores Ele foi contado com os pecadores Ou os malhechores Porque lá estava o Senhor E aqueles dois ladrões ao seu lado Porque aí estava o Senhor E aqueles dois ladrões ao seu lado Então ele foi contado com os malfeitores E ele foi contado com os malhechores Acho que aqui é importante citar um relato verdadeiro Aqui penso que é importante citar um relato verdadeiro Penso que em outra vez já fiz isso aqui com os irmãos Penso que em alguma outra oportunidade já o fiz aqui com vocês Quando nós éramos muito jovens Quando éramos muito jovens Nós conhecemos um obreiro chinês Conocimos um obreiro chino Ele foi contemporâneo de Watchman Nee E trabalhou na China com aqueles irmãos E trabalhou em China com esses irmãos Ele era um professor Ele era um professor De teologia De teologia E ele foi arguído pela sua fé E ele foi Arguído seria arrestado Julgado Foi juzgado por sua fé Quando ele foi chamado àquela audiência Quando foi chamado àquela audiência Na China comunista Na China comunista Então foi dito a ele assim Você pode continuar pregando Ensinando a Bíblia Pregando o Evangelho Mas você vai ensinar assim Em Lucas 15 A parábola do filho pródigo Você vai dizer que O filho pródigo É o proletariado E o novilho servado É o sistema comunista Então ele disse Eu não posso fazer isso Então colocaram ele em um ônibus Ele nem mesmo voltou para sua casa E foi para um campo de trabalho forçado Nesse trajeto Primeiro vamos falar sobre o campo um pouco Nesse campo As pessoas viviam Em torno de seis meses E não mais Eles trabalhavam em uma plantação de arroz E dormiam debaixo de uma Moitas de bambu E eles então adoeciam rapidamente E os seus pés começavam a inchar E as suas pernas inchavam E quando o seu abdômen inchava Eles morriam E isso durava em torno de seis meses Esse irmão viveu naquele campo 22 anos E esse irmão viveu Naquele campo 22 anos Então antes de chegar lá Ele estava nesse ônibus Sendo conduzido para o campo E ele fez uma oração Ele olhou para as pessoas Que estavam naquele ônibus Ali haviam ladrões Haviam prostitutas Haviam ladrões Haviam prostitutas Elementos que o sistema comunista Recolhia das ruas Elementos que o sistema comunista Recogia das calles E ele fez uma oração E ele fez uma oração Na verdade uma pergunta Ele disse Senhor O que eu estou fazendo aqui Nesse ônibus Ele disse Senhor O que eu estou fazendo aqui Nesse ônibus Eu sou teu servo Eu sou teu servo Então o Senhor falou O seu coração Uma única palavra Uma única palavra E está aí Em Isaías 53.12 E está aí Em Isaías 53.12 Ele foi contado Com os transgressores Ele foi contado Com os transgressores E sabe o que esse irmão Nos disse? E sabe o que Dijo esse irmão Essa única palavra Essa única palavra O sustentou 22 anos Me sostuvo Por 22 anos Num campo de concentração Num campo de concentração A cada manhã Cada manhã Quando ele acordava Quando eu me despertava Ele se lembrava Ele se acordava Ele foi contado Com os transgressores Ele foi contado Com os transgressores O poder da palavra De Deus O poder De la palavra De Deus Vivendo pela palavra De Deus Vivendo por La palavra De Deus 22 anos 22 anos E essa é uma palavra Que se refere A cruz Do nosso Senhor Jesus E essa é uma palavra Que se refere A cruz De nosso Senhor Jesus Foi Ele Que foi contado Com os transgressores Ele foi contado Com os transgressores O Santo de Deus O Santo de Deus Então essa é mais Uma referência Tão maravilhosa Então esta é outra Referência maravilhosa Vamos seguir A nona referência La novena referência Lucas 23 Verso 46 Lucas 23 Versículo 46 Está no Salmo 31 Versículo 5 Está no Salmo 31 Versículo 5 Nas tuas mãos Eu entrego Meu Espírito É mais um brado Do Senhor Jesus Ele está profetizado No Velho Testamento Ele está profetizado É o último brado De Jesus É o último grito De Jesus Quão importante É esse grito Quão importante É esse grito Quando o Senhor Está tomado De angústia Ele está separado Do seu Pai Está separado De seu Padre Mas sabe o que Ele tem a dizer Pai Padre Nas tuas mãos Eu entrego Eu entrego O meu Espírito Queria que você Pensasse O que está Por trás Desse brado É o Salmo 16 É o Salmo 16 Não deixarás A minha alma Na morte Não deixarás Minha alma Na morte E não permitirás Que o teu santo Veja a corrupção Então por isso Ele pode dizer Com tanta confiança Pai Nas tuas mãos Eu entrego O meu Espírito Padre Em tus manos Encomiendo O meu Espírito Apesar de Separado Do seu Pai Sabe o que Ele sabia Seu Pai Estava Atrás Do véu Ele não Podia ver O seu Pai Mas o seu Pai Estava Atrás Do véu Então Pai Nas tuas mãos Eu entrego O meu Espírito Não permitirás Que minha alma Permaneça na morte Teu filho Não verá Corrupção Então essa é A nona referência Então esta é A nona referência Décima Décima João 18 9 Aqui no caso O Senhor Cumpre Sua própria palavra Aqui em este caso O Senhor Cumpre Sua mesma palavra Então está agora Em João 17 12 Então João 18 9 Cumprindo João 17 12 Qual é a palavra De João 17 12 Nenhum Eu perdi De todos Os que me Deste Décima Primeira Referência Décima 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 Primeira Referência João 19 36 Juan 19 36 Nenhum Dos seus Ossos Será Quebrado Não será Quebrado O hueso Suyo Ninguno De seus Huesos Também Uma declaração Tão simples Podemos dizer Mas ela foi Profetizada No Velho Testamento E cumprida Na morte Do Senhor Jesus Era comum Que os ossos Dos crucificados Fossem Quebrados Era comum Que os ossos Dos crucificados Fuessem Quebrados Era como O último golpe De misericórdia Eles sofriam Na cruz Três dias Quatro dias Então Em determinado Momento Um soldado Romano Tomava Um porrete E batia Na perna Do crucificado Então Em determinado Momento Um soldado Romano Tomava Um palo E Golpeava As rodillas Do crucificado E quando A perna Era quebrada Então o corpo Pendia Assim para baixo E quando Se quebrava As pernas Então O corpo Quedava Colgando Assim E isso Pressionava O diafragma E ele Finalmente Morria Asfixiado E finalmente Morria Asfixiado Isso acontecia Com quase Todos Os crucificados Mas Segundo A profecia Isso Não Aconteceria Com o Senhor Jesus Eles Não Quebrariam Os seus ossos Então Quando O soldado Chega Até Ele Ele Já Está Morto E agora Mesmo Para concluirmos Nós vamos ver Por que Ele morreu Agora Pouco Vamos seguir Com as duas Últimas referências Primeiro Esse texto De João 19 36 Nenhum Dos seus ossos Será quebrado Ele está Em Êxodo 12 46 E também No Salmo 34 Versos 19 20 Agora Vamos Para a penúltima Número 12 João João 19 37 Eles Verão Aquele A quem Traspassaram Quem diz Isso Zacarias 12 10 Eles Verão A quem Traspassaram Zacarias Diz Isso E se cumpriu Na morte Do Nosso Senhor A número 13 A última referência A número 13 Última referência João 19 38 Com o rico Esteve Na sua morte Onde Isso está Escrito Isaías 53 9 Com o rico Esteve Na sua morte Nosso Senhor Foi tirado Do túmulo Da cruz E levado Para o túmulo Do rico José de Arimateia Nosso Senhor Foi sacado Da cruz E levado A la tumba De um rico José de Arimateia Incluso Esse detalhe Foi previsto Pelos profetas Então você vê A importância Da afirmação De Paulo Não apenas Cristo morreu Mas Cristo Morreu Segundo As escrituras Graças ao Senhor Por isso Agora finalmente Então O último texto Para terminar Esse texto É de um médico É o texto De um médico Chamado James Simpson Ele fala Sobre a causa Da morte Do Senhor Jesus Então seria Importante Você ouvir Com atenção Ele escreveu Assim Sempre me pareceu Pelo menos Para minha mente Médica Sempre me pareceu Pelo menos Para minha mente Médica Que a visão Do modo Pelo qual a morte Foi produzida Foi produzida No corpo humano De Cristo Intensifica Todos os nossos Pensamentos E ideias Intensifica Todos os nossos Pensamentos E ideias Em relação A imensidão Do sacrifício Que ele fez Pela nossa raça Pecaminosa Em relação A imensidão Do sacrifício Que ele fez Pela nossa raça Pecaminosa Sobre a cruz Nada pode ser Mais chocante E surpreendente Do que a passividade Com a qual Deus como homem Submeteu O seu corpo encarnado Aos horrores E torturas Da crucificação Por nossa causa Então o que ele está Dizendo até aqui É muito óbvio Para todos nós Que cremos Que essa morte A que ele foi submetida Ela foi horrível Espiritualmente falando E o Senhor Quis Se submeter A ela Mas agora Ele vai falar Como médico Então olha o que ele diz Mas nós ficamos Estupefatos Estupefatos Ou assombrados Ele havia sido morto Ele havia sido morto Preste atenção Então agora E preste atenção Aqui Ele tenha sido morto Ele havia sido morto Não pelos efeitos Dos tormentos Na sua estrutura corporal Os seus açoites E as outras coisas Mas sim Pelos efeitos Das mais poderosas Tormentas Da sua alma De as tormentas De sua alma Quando então As paredes De carne Do seu coração As paredes De carne De seu coração Foram Fendidas E despedaçadas Foram Abiertas E despedaçadas Quando por nós Ele derramou A sua alma Na morte Quando por nós Derramou Sua alma Até a morte No penoso trabalho Da sua alma Naquela horrível hora É isto que sobrepuja De modo indescritivelmente maior E isto é o que sobrepuja De uma maneira Indescritivelmente mais grande Mais amargo E mais terrível O trabalho Do seu corpo Agora vamos explicar Então essa última Parte Quando aquele soldado Perfura o lado do Senhor Com a sua lança O que João diz O que saiu do seu lado Que saiu de seu costado Sangue E água Sangre E água Nessa ordem Sangue E água Sangre E água Agora quando que isso pode acontecer Agora quando pode ocorrer algo assim As paredes do coração As paredes do coração O miocárdio O miocárdio Tem que ter sido rompido Tiene que Haver sido Roto Previamente Previamente Então há uma membrana Que envolve o coração Então há uma membrana Que envolve o coração O pericárdio O pericárdio E há um músculo do coração E está o músculo do coração O miocárdio O miocárdio Então quando o nosso Senhor Jesus morreu Então quando o Senhor Jesus morreu Quando aquele soldado chegou Ele já estava morto Quando o soldado chegou Ele já estava morto Não é esse o relato das escrituras? Não é isso o que diz a escritura? Agora ele estava apenas Há seis horas na cruz Agora ele havia estado Há seis horas na cruz Pense sobre isso Pense nisso Seis horas apenas Seis horas apenas Os crucificados Ficavam três a quatro dias Na cruz Por que o Senhor morreu em seis horas? Por que morreu o Senhor em seis horas? Por causa dos tormentos Da sua alma Por causa dos tormentos De sua alma Então o que aconteceu O que aconteceu em sua alma Com esses tormentos? O seu miocárdio se rompeu Por que? Os terrores da morte A separação de Deus O seu miocárdio se rompeu E o sangue foi para o pericárdio Acumulado nesse saco membranoso O pericárdio E se acumulou nesse saco membranoso Ou a bolsa membranosa O pericárdio Que é o pericárdio Então o que acontece Nessa situação? O que acontece nessa situação? Os elementos mais pesados Do sangue Descem Isso se chama sedimentação Os glóbulos Mas a parte mais leve Que é o soro O líquido Permanece acima Então quando o soldado Perfurou seu lado com a lança De baixo para cima O que saiu primeiro? Sangue E depois O soro Ou água Isso significa Que a morte do nosso Senhor Foi uma morte prévia Ele morreu como que Podemos dizer Antes do tempo E por que? Segundo o relato desse médico E não apenas desse Há outros também Que dizem a mesma coisa Os terrores da morte O pavor mental e emocional Levou o Senhor Jesus Ao colapso Levou o Senhor Jesus Ao colapso E o seu coração Se rompeu E o sangue Ficou acumulado ali E a sangue Se acumulou ali João percebeu O significado disso Porque quando ele descreve Esse fato Ele é enfático Ele é enfático Do seu lado Saiu sangue E água João capítulo 19 Mas ele não diz apenas isso Ele diz assim Aquele que isto viu Testifica que é verdadeiro E o que viu estas coisas Testifica que é verdadeiro Sendo então verdadeiro O seu testemunho E seu testemunho é verdadeiro João ficou impressionado Com isso Do seu lado Saiu sangue primeiro E água depois De seu costado Saiu primeiro Sangre E depois água Isso não era normal Para os crucificados Nosso Senhor Morreu pelos pavores De sua alma Quais foram esses pavores? Os outros crucificados São pecadores Eles morriam amaldiçoando Nosso Senhor Jesus É o Santo Cordeiro de Deus Quando a morte Veio sobre ele O pecado foi imputado A sua alma Entrou em colapso E o seu coração Se rompeu E então Seu último brado foi Então seu último grito foi Pai Nas tuas mãos Eu entrego O meu Espírito Padre Em tus mãos Encomendo o meu Espírito Louvado seja O nome do Senhor Obediente Até a morte Obediente Até a morte E morte De cruz Por isso Deus o exaltou Por isso Deus o exaltou Soberanamente Até o sumo Ele deu o nome Que está acima De todo o nome Que está Que é sobre todo o nome Para que o nome de Jesus Se dobre todo o joelho Para que o nome de Jesus Se dobre toda a rodilla Esse é o resultado De sua morte vitoriosa Esse é o resultado De sua morte vitoriosa Então vamos terminar aqui Na próxima sessão Vamos falar um pouco Da ressurreição E da ascensão Vamos falar um pouco De a ressurreição E a ascensão Do Senhor Jesus Vamos orar Vamos orar Amado Padre Celestial Te damos gracias Por a palavra Que hemos ouído esta mañana Gracias por os padecimentos De Jesus Por seus Sufrimientos Sus dolores Aquel homem Que a Escritura Lama Experimentado Enquebranto Aquel que Sufriu tantos Dolores No por si mesmo Sino Nuestros dolores Nuestros padecimentos Para de esa maneira Salvarnos eternamente Gracias por Sus padecimentos En Getsemaní Cuando ele Decidiu Tomou Esa decisão Tan Determinante Decisiva Por toda a eternidade De beber esa copa De beber esa copa Y perder Esa comunión eterna Que tenía contigo Gracias Porque por esa decisión Suya Nosotros Hemos sido Salvados eternamente Gracias por la cruz Por todo lo que Ocurrió sobre la cruz Porque la cruz Todavia Sigue siendo Un misterio Y un enigma Para nosotros Mas lo pouco Que sabemos Es que El murió allí Y padeció De esa manera Tan inmensa Tan incomprensible Para salvarnos Eternamente Su alma Fue aplastada Por el sufrimiento Por el abandono Por la ira Y por la muerte Pero a través De esa De ese dolor Inexpresable Que también Partió su corazón Nosotros fuimos Salvados Eternamente Gracias Padre Por la cruz De Jesucristo Amén Gracias 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 Gracias